A estação meteorológica é uma coisica de nada. Só quatro aparelhos pequenos pendurados num cânion. Aqui mede a direção do vento, aqui mede a velocidade do vento, aqui registra a quantidade de chuva que cai e aqui tem um sensor de temperatura. Simplesinho, mas cheio de tecnologia. A engenhoca é capaz de medir, registrar e transmitir os dados do clima. Todas essas informações são enviadas por uma central que fica dentro da casa e através da internet você consegue acessá-la de qualquer lugar do mundo. O engenheiro gastou menos de R$ 1.500 para instalar o equipamento no fundo de uma chácara. Com ela, ele registrou temperatura mais baixa do que a mínima oficial na região metropolitana de Goiânia na última quarta-feira. A gente tem cadastrado lá no site seis estações particulares. Então, por exemplo, a oficial do Instituto de Meteorologia ontem, como mínima, foi 5.6. Nessa estação aqui eu tive 4.3. E teve uma outra estação no Portal do Sol que registrou 4.1. Então, ou seja, se você pega apenas o dado oficial, 5.6. Só que teve registros menores ao longo de Goiânia. Para não deixar dúvida, ele acordou cedo e fotografou a grama e as plantinhas da chácara cobertas com uma camada fina de gelo. Se eu não tivesse vindo aqui e alguém olhasse apenas os dados oficiais, aí a pessoa fala, não, não teve geada. Mas eu sabia que com 4 graus aqui teria geada. Vim para cá e fiz o registro para comprovar os dados com as fotos da geada. O Rodrigo tem cinco colegas, nem todos engenheiros como ele, mas que tem esses equipamentos em casa espalhados pela cidade. Eles trocam informações entre si e acabam traçando uma radiografia mais fiel, mais perfeita do clima na região. Se tivesse mais gente, seria melhor ainda. As estações particulares, elas ajudam a ter isso. Então, quando você vê hoje em Goiânia, tem várias estações. Então, você vê como que é, no caso, o comportamento. Acompanhar, medir, guardar e comparar as mudanças do clima pode ser importante. Numa fazenda, por exemplo, ajudaria no planejamento do plantio e da irrigação de lavouras. Na cidade é, no mínimo, diversão garantida. Garantida.